...com o corpo clínico e tem responsabilidade com a população que está sofrendo com essas dificuldades inteiras que estão acontecendo aqui. É estresse em cima de estresse o tempo todo. É um sofrimento geral, né? Geral. Só os médicos ou só os usuários também não. Não, o sofrimento é da UPA, é dos pacientes que chegam aqui, é do corpo clínico, é dos médicos que estão com os pelos amarrados. Primeiro eu vou fazer as pessoas sozinhas aqui, atender urgência, emergência, triagem, um médico apenas que está na clínica. Nós temos aí cirurgiões, temos estopedistas, temos pediatras, mas clínicos apenas um, só eu. E qual que é a posição da direção administrativa do ponto de soporro? Acontece que eles não conseguem contratar médicos. Eles fazem a chamada de médicos, já fizeram mais de 10, mais de 20 vezes, não aparecem médicos interessados em trabalhar com o ponto de soporro, infelizmente. Por quê? Qual o motivo? São vários motivos. O motivo principal que eu creio é a questão salarial, que pesa muito nesse aspecto nesse momento. E é esse excesso de trabalho também, né? Também. Isso aí assusta muito os médicos e as prefeiras trabalham em outros hospitais, Estudando de Deus, Santa Luz, os médicos novos que chegam na cidade, né? Prefeira trabalhar em outros hospitais. E aqui vai ficar cada vez mais difícil. E esse é um momento que acaba que o trabalho não sai bem feito, né? As pessoas não são atendidas, condução demora muito tempo. Nós corremos risco de cometer erros, porque na correria, fazendo o melhor em demais pessoas, a gente corre risco de não fazer a coisa bem feita. Isso aí é uma coisa também que causa estresse também. O que a equipe médica tem a dizer? Quer que a Prefeitura, que a Semusa entenda bem? O que acontece? Nós cansamos de esperar as promessas da Semusa, que não são cumpridas. Já prometeu muitas coisas para nós, nunca cumpriram nada. Dr. Jorge, tem alguma previsão para amanhã em relação ao atendimento? Dr. Jorge, amanhã eu não sei. Hoje eu sei que está faltando um médico aqui, clínico. E isso está me colocando em dificuldade perante a população e perante o atendimento aqui no pronto-socorro. É um presente de 25 anos? Dr. Jorge, hoje nós completamos 25 anos de pronto-socorro. Eu sou da primeira turma, nós começamos lá no Senhor de Deus, no dia 1º de agosto de 1986. Eu sou da primeira turma. Atualmente existe apenas 4 meses, porque aqui eu sou da primeira turma. Eu dei o 2º plantão lá no Senhor de Deus, era pronto-socorro municipal, no primeiro governo do Dr. Edson. Então você está ganhando um bom presente hoje? Estou ganhando um presente maravilhoso, 25 anos, boda de prata. A boda de prata é isso, trabalhar sozinho no pronto-socorro.